Esse é o grill quadrado, você já conhece? O grill quadrado tem um conceito muito bacana. Ele é uma chapa lisa, onde você pode preparar muita coisa. Por exemplo, um crepe. Você pode fazer crepe aqui, você pode preparar uma farofinha, você vai fazer um café da manhã com ovos mexidos, bacon, torradas, tudo você usa no seu grill quadrado. O tamanho dele é de 40 por 40, ele tem a chapa lisa e a tampa de vidro temperado. A temperatura vai de 90 a 190 graus. Além das dicas que eu já te dei, também você pode fazer pizza aqui, que fica uma delícia para você. Preparar pizza, panqueca, você pode preparar e principalmente pratos com molho. Se você quer fazer uma massinha, você pode fazer aqui. Se você quer fazer um peixe grelhado e depois desse peixe grelhado preparar um molho de camarão para esse peixe, você faz tudo aqui. Você usa só ele para fazer tudo isso. E o que é melhor é portátil. Você faz onde você quiser, não precisa ficar preso na cozinha para preparar esses pratos deliciosos. Então é isso que a gente precisa, de incentivo e praticidade. Então está ele aqui. Grill Quadrado é Fun Kitchen. Então é para vocês mais praticidade na sua cozinha. Não perde tempo não!